Fala galera Vou trazer um agência de ouvir Deitouro no início Flash of Kings The West E a majestade, os olhos estão aqui E caquem os nossos líderes do bem Para o lado do bem, que é um escadrimento para os carregos das telhas Aqui tem uma bandera de Brasil E esse aqui, eu quero ver isso aqui Esse é um jogo de RPG Não é, não tem meu RAM Mas eu vou arriscar Esse jogo, o objetivo dele é Influir cidades Poder ficar deles, também bater os inimigos Para poder estar conquistando os seus filhos Aqui eu acho que vai ser uma aliança Uma aliança aqui Uma parte quase que é uma aliança Outro Uma parte quase que tiver mais E esse jogo A gente vai fazer um jogador para a torcer. Não tem um pouco de problema, mas também não deixa o tempo. Agora aqui. A gente vai fazer mais dois, né? A gente vai fazer mais. Mas, repito que não é meu ramo, é RPG, vamos, é assim mesmo, é um certo papelão, que é o papel que eu mostro, que é o papel que eu mostro, é o papel que eu mostro, é o papel que eu mostro. Agora eu mostro que eu mostro as caixas, as olhas e as olhas dentro da cidade, dentro do filme, Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 É bom E aí E aí E aí E aí E aí gostou deixar o like aí bota publicando mais a continuação deles e é isso aí pessoal até a próxima vez